Quero mostrar para vocês aqui a modificação que eu fiz nela, completei, botei a frente que faltava, e botei a raveita aqui. O enterramento dela, faltava a sela, a sela é pequeninha, a sela foi o mesmo que eu projetei, a outra sela dela era feita de material, parece que era de couro, mas acabou, saiu, peguei esse plástico aqui, que é daquele tambor de 200 litros, fiz um desenho aqui, tem o espumbo, tem a napa, e deu certo. Ela é encaixada com esses buracos, falta botar uns parafusos por baixo para prender, tem aqui, olha, o cano, não dá para ter o cano também, o cano, olha, ele vem de lá, ele vem de lá assim, já passa aqui, olha, eu vou vender ele aqui subindo, para ir para cá, que ele era, ele era por cima do motor, olha, o cano dela, ele fazia a volta aqui, aqui mesmo, ele já fechava, subia aqui, e pegava aqui embaixo, aí daqui ele ia para lá, pegava aqui por dentro, no caso ele passava quase aqui, não era aqui não, era aqui, passava aqui, ia para lá, só que o cano aqui, esquentava tanto, esquentava a perna da pessoa aqui, que ele passava aqui, esquentava muito, esquentava muito a parte do motor, quando a moto andava, ficava com o motor pegando fogo, esquentava demais, aí eu adaptei por aqui, subi aqui e foi para lá, ficou bom, ficou com sua beleza, e o pedal de partida, aqui é o pedal de partida, era a peça daquela mesmo do pedal, que era no pé aqui, aí não tem como botar no pé, por causa que pega no paralama aqui, aí eu arrumei esse pedaço de, pedal de partida de bis, é de bis, é de bis, é de pop, parece que é de bis, e amarrei essa corda aqui, só que aqui tem que fazer um negócio bem feito, isso aqui está só improvisado mesmo, para ligar ela, eu liguei ela, limpei o carburador, aí eu deixei isso aqui, por enquanto essa corda, mas eu vou agitar, regulei o freio, para não estar pegando, que ele pegava aqui, puxei ele mais para cá, já ficou bom, essa parte aqui, e o pedal de partida também, e não é pesado para ligar ela, e aqui foi a cruzeta que eu, que eu ajeitei, não sei se eu mostrei no outro vídeo, mas eu ajeitei essa cruzeta, essa cruzeta que ela batia demais, ela tem um joguinho, mas esse joguinho já não é aqui, é aqui embaixo, nas borrachazinhas daqui, desses braços do rinho, ela tem um joguinho, tem um parafuso no meio aqui, que criou a folga, não tem jeito para não criar, vou ver se eu boto mais grosso, para não ficar com essa folguinha, aqui, e a direção aqui, botei outro pino aqui, botei dois pino, estava só um aqui, eu botei uma, estava essa aqui, e eu botei esse, que eu estou pensando em botar os canos daqui, que é uma bengala, para eu cortar dois pedaços, botar um aqui, outro do outro lado, só que eu estava imaginando, eu não sei se eu vou botar não, vai depender da carinagem que eu fizer aqui, se for por causa dela está pegando a carinagem, não vai poder botar, a carinagem colando aqui, agora se der para fazer a carinagem, para poder ela não pegar, aí eu vou botar, botei aí, eu vou, vou dar a partida no motor, para não saber como ela ficou, você vai pegar, mas eu vou tentar, olha agora, olha lá, esse motor toda a vida foi bem regulado, esse motor aqui, como eu comprei, ele era patinado, ele era patinado, então você tem um CDIzinho, olha, o CDI está até aqui, porque não dá para ver não que está com a rabeta, mas está aqui, a pecinha do CDI, acho que é um universal, só tem universal, e lá no motor, vem as outras peças juntos, não terá fogo, ou não nada, porque um patinado poderia dar problema, se eu estava bem longe, o CDIzinho era, ele farrapar, que a vez que o patinado foi de mole, fica muito pegado, já será que ele, vai descer, agora eu vou botar, para dar a mão, só que eu não vou botar para passar para dar, quando a volta é rápido, mas tudo, que você deixa de arrastar até A moto fica pesada E a pessoa tem que ter o maior cuidado quando estiver dirigindo Já aconteceu um dia no rapaz pegar ela e andar para andar Tem pessoa, não sabia, a pessoa não ligar na moto A moto esqueceu, botou o pé aqui O pé dele foi da parte de baixo da roda Só que ela era mais longa, isso aqui era mais longe Foi por isso que foi mais fácil Mas agora sempre a perna está batendo primeiro aqui, ó Não tem tanto perigo, se botar os pés Não vai pisar, a roda dele não vai pisar assim fácil Mas ela era longa, era maior a balança Aí pisou o pé do rapaz ainda Tem que ver com a pessoa quando não é acostumada Porque se quer uma moto de dois rodas Aí vai até que fazer a volta sai pendendo assim Mas por que? Ela é afirmada assim, né? Mas é assim, aí eu vou botar a frente Vamos ver se eu faço uma carinagem aqui Tem que estudar para ver se vai dar certo Vou botar uns paralamas aqui Vou ajeitar o farol Está sem pé, está sem a instalação Vou botar uma ignição Que ela está ligada direto Para fazer outro vídeo para vocês verem como é que está ficando Depois eu vou mudar Pintar umas peças aqui para ela ficar bem bonitinha Só que deixa o seu joinha aí para nós continuar o projeto Tchau Tchau